Uma herança de 500 anos sendo distribuída por várias áreas da sociedade e do conhecimento. Na educação, cultura, ciência e nada melhor que o ambiente acadêmico para discutir o legado da Reforma Protestante. Iniciada em 1517 com Martinho Lutero, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, mas que se espalhou pelo mundo. A Reforma Protestante teve muito impacto na educação e a nossa instituição, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, enquanto uma instituição com uma cosmovisão, visão cristã reformada, ela celebra a Reforma não só porque nós somos cristãos reformados, mas porque enquanto uma instituição de ensino nós percebemos que desde a nossa origem os aspectos que foram defendidos pela Reforma no contexto da educação, eles estão hoje presentes e a nós que estamos à frente da instituição. Lutero sugeriu, por exemplo, a revitalização dos currículos das universidades, Lutero propôs o financiamento para a educação, que é um assunto que hoje nós continuamos debatendo depois de 500 anos, a quem cabe prover realmente a educação. Lutero discutiu muito a questão do professor, do docente, que teria que ser uma pessoa muito especializada e qualificada. E esse foi o foco do Seminário Internacional Reforma 500 Anos, Educação, Ciência e Cultura, que foi iniciado com a apresentação do debate entre Erasmo e Lutero. Enquanto Lutero parte de uma visão bíblica, trabalha uma perspectiva bíblica, Erasmo trabalha uma perspectiva humanista, um debate que não só trata de temas bíblicos, mas trata também, principalmente, de elementos que definem a sociedade. Produziu-se um pensamento de equilíbrio entre ordem e liberdade, com limitações ao poder do governo civil e à autoridade do governo civil. Então, por causa disso mesmo, nós temos garantias de liberdades constitucionais. O evento foi dividido em duas partes, e a primeira delas foi realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista, mas contou com a parceria da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que sediou a segunda etapa no Rio Grande do Sul. É importante para nós desenvolver eventos como este, que está acontecendo agora, em conexão com a Universidade Luterana do Brasil, Mackenzie e UBRA, exatamente no intercâmbio de docentes que estarão fazendo uma série de abordagens, e como nós podemos aplicar vários conhecimentos adquiridos nesses 500 anos em prol da educação. Em termos acadêmicos, ele é fundamental, porque você traz tudo o que a reforma teve como herança e influenciou a sociedade contemporânea. Então, a sociedade contemporânea deve muito, em todos os aspectos, ao movimento reformista. Legenda Adriana Zanotto